Oi amores, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais um vídeo para o canal E no vídeo de hoje eu vou estar filmando o nosso final de semana, que vai ser muito bom Então já estamos aqui dentro do carro, né? Porque a gente vai pescar A minha irmã está aqui Olha, a Dmyla colocou o trem bem na minha carro A Dmyla Eu também, Dmyla A minha irmã está aqui também, ó, fala oi mãe Oi Meu filhote A Dmyla aqui Oi gente E vamos embora lá Vamos pescar Gente, pensa o nosso pescador é boa Entramos dentro do carro E os anzol ficam todos lá na área Ninguém pegou anzol Cinco cabeças aqui, seis Ninguém lembrou de pegar anzol Que tal? A gente tem que voltar lá para pegar o anzol Chegando aqui, gente, onde a gente vai pescar A fazenda Ah, bendita da porteira E só para quem? Para quem que só? Só para mim, né? Só tem eu aqui Os outros estão todos em vetores de escopinha ali Que merda Vou fechar aqui, né, gente Pensa na coisa que eu odeio É abrir a porteira E colchete Meu Deus do céu Calma aí Para aí E principalmente quando a porteira a gente coloca Ela volta Aí tem que pegar de novo Colocar de novo E ela continua voltando É sobre isso Chegamos aqui Gente, na fazenda Que vamos pescar Muito bonito aqui, ó Agora a gente vai caçar o rumo da represa Nosso pescador está esperando nós ali Vamos lá, né, meu amor? Esse pescador aqui O grande pescador Que é a mamãe, né, meu amor? Que não podeu na mamãe nunca Toma ali, ó Todo mundo ensininha Que nem Anu Entrando lá Na Amazonas Estamos aqui, gente Esperando a boa vontade Do peixe vim Essa é a linha Bora ver Quem já atolou o dedo Do peixe primeiro É cheio Com certeza Olha lá, gente Quem já atolou o dedo Não, e eu tenho Eu tenho uma mania comigo Porque eu vejo Uma pessoa pegando peixe E o lugar que eu estou não está Porra, qual é o lugar Que a pessoa está pegando peixe? Não é nada Não crê aí, Zé Eu estou querendo pegar macaco Meu Deus do céu Gente, eu não consigo pegar nada Aí o Zé Roberto ali Pegou duas Arriba aí, Zé Roberto Mas pegou É peixe Gente, olha isso aqui Olha o motorista Olha a frente do carro Olha a frente do carro Olha a frente do carro Olha isso Menina aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Meu Deus do céu Não, eu estou no patinhão 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 Gente, a gente já está aqui em casa Eu amo muito estar aqui Fazendo um franguinho aqui para nós Almoçar um franguinho delicioso Cacinha Jadeiro que temos O que temos Uma cervejinha Uma coquinha O drink está animado, gente A panela no fogo ali Com frango em caipira O arrozinho A naçarina E aí, gente Almoço 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 de sábado Um gelózinho Um franguinho Caipira Uma saladinha Coquinha Cervejinha É um pudim que agora, gente Em vez de a gente ter Fazido um pudim cedo Servido sobre o meio De pôr no almoço Eu ia fazer agora De pôr no almoço Que tal Mas vamos lá, né Fazer um pudim de leite Condensado Comecei aqui Colocar na açouga Fazer a calda Agora eu vou esperar Ela derreter aqui Colocar na forma Para untar Então as formiguinhas Mas é É bom para as vistas Olha aí, gente Tá quase no ponto Para untar a forma Só esperando Derreter esse gesto aqui Esse pedaço maior A formiga já tá aqui untada, gente Agora eu vou colocar aqui Já tinha secado a açouga Mas Ela vai Enmolecer Quando assar Caçando o quê? Maracujá Mandiga Olha o pai de maracujá lá, gente Olha o pai de maracujá E não tem essa maluco A cara dela De mal De réu Porque ele queria pegar Maracujá pra mamãe Achei que vocês estavam Passando na broba Não Vou caçar a abóbora agora Abóbora Abóbora Fala abóbora Ai, ai Você não quis encarar ali, não? Entrar lá dentro da horta? Lá que tem muito Vê se na horta Tá bonito Lá que tem muito, mãe Segura o meu pau, mulher Lá tem muito, mãe Olha que avassagem aqui A porta aqui, ó Vem A entrada Para a natureza A entrada Para a natureza Vai, Renan Vem aqui, ó Não, eu prefiro Com essa abóbora aqui de cola Já tem um ventinho Lavar aqui Que meia da semana Tanto Bananá ali também, gente Vai, Samir Vai, Samir Vai, gente, cacau Mara, não quer ter um remédio, não? Não, vai lá Vai, Mariana Vou te esperar aqui Aqui, ó Um berimbá A Maria me dava uma desconexão Você fala Um berimbá Aí, gente É tipo assim, ó O terreiro Era dali pra cá Dali assim, ó Uai Eu não sei o que falei Que o berimbá Eu falei assim, ó O berimbá O berimbá Não, eu mostrei isso aí Pois é O terreiro era só ali, ó Gente, tá vendo, né? Aí A mãe começou Varrer daqui, ó Isso Quando ela morava aqui Aí aqui já ficava limpo Era tudo limpinho E pra ali Onde tá aquele mato Também Varria tudo ali, ó Quando falava Varrer terreiro Ô, meu Deus do céu Me dava uma descrença Eu chorava, ó Nossa senhora Aí eu inventava Quando a gente dava Varrer terreiro Sabe, eu inventava Ai, mãe Deixa eu ir no banheiro Ai, vou tomar água Aí eu ficava no banheiro, ó Fazendo nada Só sentava lá de boas Assim, ó Com preguiça de vir Pular o terreiro Mas é sobre isso, né? Essa aqui tá se acabando No berimbau Tá bom? Vai na onda do berimbau Que ela mete o pau Vai na onda do berimbau Que ela vai no pau Ela vai no pau Termina É vontade de comer um berimbau Meu Deus do céu Como você não tá grávida, não? Minha irmã, vai lá pegar o pau lá Que eu te falei Não tá grávida, não, mãe? Eu acho que meu amor Tem um neném ninho Não foi, Edgar? Acho que o Edgar Tem um neném ninho Tem um bar de um Para com o berimbau Mãe Fala pra ele lá no YouTube Depois E deixa nos comentários A sua resposta Oi, vizinha Vai lá, meu amor, Edgar Vai lá no YouTube Vai nesse comentário lá Que você me engravidou Que eu vim aqui na roça Achou o pé de berimbau aqui Que eu tô retada Pra comer o berimbau aqui, ó Assim, na minha rana Chega em sala de berimbau Pra não conseguir comer esse berimbau Ai, nada Que ela já arrancou um sózinho Ai, gente Fizendo um formigueiro Ui Já acha Oi, a senhora tá ali Vem cá Uau Olha lá Uau Ah, não, papai Ah, nossa, o melhor aqui Gente, olha aí, gente Meu filho vai nascer com cara de berimbau Pensa o berimbau feio, viu Tadinho, meu irmão Tadinho Vai derrubar e vai amertar Ficou bom, Camila? Oi, gente Eu tô muito abalada Bom, ficou agora bonitão Mas boniteza não se põe na mesa Tô Tá bom, tá bom Só não tá muito bonitinho, né Não, eu vou só nesse quebradinho Ai O coração já vai embora Já vai embora Pra casa da Da titia Beijo Te amo Ah, bicho Olha Agora, gente, estamos indo ali no vizinho Pra nós jantar lá E Meu gorducho aqui Ele é mãe Meu gorducho Deu mãe dele Deu mãe dele Meu papo dele E sobre isso Estamos aqui na fazenda A gente vai jantar Muito bonito aqui Muito legal Ai, que lindo Cachorrão O amor sim, gente A carninha assada aqui no vizinho Delicioso Todo mundo jantando aqui Aquele ali Aquele Não consegue nem engolir Não, não é? Coisa gostosa Dinei Todo mundo te corujando aí, né É E tá te chocando Bom, nós estamos bem com vocês Bom dia, né Já estamos aqui no outro dia E a gente tá levando um milho Na carretinha Lá para o do Senhor Que tá Colo em cima Lá atrás da carretinha Eles esquecem Que tá morrendo E a gente vai Chegamos lá na minha tia E de lá Eu vou ficar na rua Vou ficar na rua A casa da minha mãe Meu pequenininho Tá aqui, né Mãe Gente, hoje eu me escapei da porteira Onde sobrou tudo pra mim Agora eu me escapei Amarei esse vídeo da frente Tá sujo, hein Tá sujo, hein Ó, e um Passar pro vento na porteira Manso, hein Quando ele chegou Ele tava bem com medo Eu já tava na sede Ele mutuou O leitinho aqui Do meu neném Né, amor Eles vão descarregar O carro ali Tudo de boa Tia, dá um salve aí pra nós A minha mãe Tá aqui Só tomando uma Pessoal ali É sobre isso Almoçamos Agora Meu homem está ali Estou na barra do chão Amarei algumas ali Lavando de vasilha E eu tô aqui Tratando Nenê Né, Jinei Jinei, né Pois é Muito bom É, gente O negócio aqui tá bom O dia nele Mais o vovô dele O pessoal aqui Tomando uma Só na carrinha E os outros Ali na cozinha Uhul Eu vou embora Eu tô sem aula Eu tava falando Aqui Uhul Eu tô gravando 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 O pessoal jogando truque ali Eu tô gravando Eu tô gravando Eu tô gravando Eu tô gravando De tudo Sem perder nada Receber tudo Em primeira mão E é isso aí Um beijo E até o próximo vídeo Eu tô gravando Eu tô gravando Eu tô gravando Eu tô gravando Eu tô gravando